Pisa 9, Rafael Castro. Se for pro gol, me chama que eu vou. Vai apitar o hábito, trilando o hábito. E lá vem o Tricolor das Montanhas. É com o artilheiro Rafael Castro. Embala a jogada. Pediu passagem, espaço, sequência. No contra-golpe vem a equipe do Rio Branco de Venda Nova. 4 contra 4. Dominando, tentou de longa. Troca de bola equivocado. Lá vem, botando o bloco na rua, o Rio Branco de Venda Nova. É com o Rafael Castro, no bico da grande área. Trabalha a jogada, tentou, cruza, deu sequência. Olha o contra-golpe agora da equipe do Rio Branco de Venda Nova do Migrante. Lá vem o Tricolor das Montanhas. É com ele, Rafael Castro. Abriu atrás com o Douglas. Bola solta. Fez a proteção ali, Rafael. E o goleiraço. O munhecaço na bola. No contra-golpe lá vem o Rio Branco de Venda Nova. É Rafael. Acelera a jogada, carrega a bateria. Tem pedindo bola aqui o Ender, cruzamento. Contra-golpe agora pode ser da equipe do Rio Branco de Venda Nova. Esse rapaz é artilheiro, hein? Rafael Castro dominou, pediu passagem, espaço aberto. Carrinho para o Venda Nova. A linha de fundo. Olha o contra-golpe, rápido, ligeiro, objetivo. Rafael Castro é bom, é habilidoso. Chegando com ele na direita. Dominando o Camisa 9. Pelo YouTube, hein? Fora, fora. Pela TVE, canal 2.1. Lá vem o Rio Branco de Venda Nova. Rafael Castro, cruzamento. É comigo esse lance para ver se foi penalidade ou não. Em cima do Rafael Castro. Se a bola bateu ou não? Não, bateu na coxa. Não, Laporte. Uma mão ali da zaga. Bola sobra pelo lado, ganhoto. Proteção do Rafael. Pelo Paulinho. Calcanhar um pouquinho mais atrás. Rafael passando o pé por cima da bola. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.